Jornal da TV Onix, oferecimento, Grupo São Francisco, planos de vida com saúde. Dia dos Pais no Comércio de São Carlos, a CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Após exonerações em massa, governo Ayrton Garcia anuncia novos nomes para o secretariado. Quatro suspeitos são presos em ação da Polícia Civil, que apreendeu grande quantidade de drogas. Secretaria de Segurança Pública passa a divulgar os números referentes à ação da Guarda Municipal em São Carlos. INSS volta a conceder auxílio sem perícia para quem aguarda há mais de 30 dias. Governo Federal reduz IPI de produtos fabricados no Brasil, menos os da Zona Franca de Manaus. Grêmio vence mais uma e garante primeiro lugar no grupo com uma rodada de antecedência. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O governo federal tem tomado medidas para movimentar a economia. E sanar problemas como o desemprego, que atinge quase 30% da população. A mais nova decisão é a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, desde que esse produto seja fabricado no Brasil. Vai ter que ver um pretty muitovio. Obrigado.